Agora, no comando da sequência tem ele, Jôme César, o Passacrador, Jôme César, o Passacrador em terra. Jôme César, o Passacrador, Jôme César, o Passacrador, Jôme César, o Passacrador. Jôme César, definitivamente o Passacrador, Jôme César, o Passacrador. Agora, no comando da sequência tem ele, Jôme César, o Passacrador, Jôme César, o Passacrador em terra. Jôme César, o Passacrador, Jôme César, o Passacrador. Agora, no comando da sequência tem ele, Jôme César, o Passacrador, Jôme César, definitivamente o Passacrador. Passacrador, Jôme César, o Passacrador. Jôme César, o Passacrador. Que...